Tu foi até me chorar, sabe? Ai, tu não me comeu! Eu nunca comi, tu não me comeu! E aí, bubentão! A gente vai comer as patentes entupidas! Hoje eu tô aqui com Mariana! Palmas! Ai, quer que eu dar oi, gente! Vem cá, filha, dá oi! Ela também quer comer, mas não pode! Você tá de dieta! O Bud quer subir! Vem cá, Bud, do meu lado! Vem cá! Ele tem uma certa dificuldade com inteligência! Eu ainda não falei pra ele sobre o vídeo! Mas o Aika! Mano, a Aika quer participar do vídeo, não dá? Ela quer cola! Com forte abraço! E um beijo, eu te darei! Por vídeos hoje, o vídeo é aquele que tá na modinha aí, das gringas! Que chama qual, Mariana? Desafio de sorvete! Não, com a roleta! É desafios com a roleta! É! Eu fiz a minha própria roleta! Mostra! 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 Se preparem! Para... Vocês vão ver como é linda a minha roleta! Então, era um pouco grande! Você foi criativa versus realidade! Eu não pensei muito no tamanho! Ops! Tchararará! Ops! Meu Deus, não vai caber! Tchararará! Droga! É, então, gente, eu não pensei em fazer pequena, sabe? Mas, ó, aí eu botei um spinner aqui! Aí, ó... Tcharam! Ah, mas dá pra mostrar daí! Mostraram! Ai, obrigada! Eles falaram que gostaram, muito obrigada! Tá, daí como é que funciona? Hoje o desafio é o do sorvete! E a gente vai fazer um mega, hiper, outro... O maior sorvete! É, então, tem bastante coisa aqui, tá, gente? Tá, então vamos começar, que eu tô com fome! Aí a gente faz assim, a gente gira e o número que der é o número que a pessoa, tipo, da coisa que a pessoa... Iiii! Explica tudo! A gente coloca o número em todas as coisas gostosas, né? O número que cair aqui, a gente pega! A gente? Não, tu, né? É! Cada pessoa! Isso! Então vamos começar! Tá, é... O que que tem que fazer? Tem que me dar um beijo! Ui, eita, tava brincando, você tá arada! Não sou, não tava brincando! Eu sempre tô apaixonada por mim! Eu sempre faço! É que eu sou maravilhosa, eu sei como é que é! Quem começa? Como é que gira? É aqui, tipo, no spinner, lá embaixo! Um, dois, três e já! Porra, foi muito, né? É, amanhã vai parar! E a Marina vai pegar o quê? Que número deu? Tá meio que no meio! Tá, mas tá... É, 15 ou 16! Escolhe um! 15! Tá, agora eu, daí a gente já pega o negócio junto! Eu que giro, deve ser, Samara! Cada um é... Tá querendo roubar? Vai! Tcharararará! Tchararará! Vamos ver... Ai, eu tô ansiosa! Que número de Deus! 12! Eu acho que é... É, 12! 12? Uhum! Não acredito! Que? O meu sorvete 15 é o de um morango! Aqui, eu não queria esse! Nossa! Olha, tá derretido! Eu não queria esse! Ó, aqui tá a colher e o meu é qual? O meu é 12! Ai, desculpa, né? Mas o número 12 é Gala! Gala aqui, sorvete branco, desculpa! Eu nunca experimentei Gala aqui! Nossa, tu não vive? O Gala aqui de sorvete... Tu é de que planeta? Já comeu? O Gala aqui, óbvio! Onde? Miga, eu já comi... Ó, tu tá tendenciando! Onde tu comeu? Eu já comi até ovo cru! Sabe? Onde tu comeu? Ô, aí tá um pouquinho derretido! Um pouco derretido! Sabe, gente? Mas não, não! Eita! Ó, vou mostrar pra vocês o que é... Meu Deus! Gente, então dá um pouco... O que é ostentação? Meu Deus, tá derretido! Tá gostoso igual, para! Meu Deus, tá muito derretido! Não tá! Para! Sai fora! Meu Deus, tá bom! O quê? Eu quero experimentar! Se tem vídeo de chegar sem mil likes, o que acontece, Roberta? A gente ganha! Parabéns! Não, mentira! A gente vai fazer o roleta da morte! Se você não sabe o que é isso, a gente explicou lá no final do vídeo! Então é isso aí! E continue o vídeo! Ai, eu quero pegar muita coisa gostosa! Por favor, calma, pegue coisa gostosa! Quero essa coisa gostosa! Três! O que é três de sorvete? Não, primeiro eu! Depois a gente vê! Agora eu! Não, fui eu! Não, primeiro eu! Por favor, coisa gostosa! Por favor, por favor, por favor! Oi! Ai, desculpa! O meu foi oito! Desculpa! Eu simplesmente peguei Hagen Dazs! Cookies and Gain! Ai, meu Deus! Tudo bem, não tem problema! E o meu? Láquera! Eu nunca comi esse! Desculpa! Não tem problema com Hagen Dazs! Ah, tanta gente queria! Eu tenho! Olha! Olha que bonitinho! Meu Deus! Que fofo! Eu vou escolher a rosa pra combinar! Olha! O sorvete de rico vem até cuspar! Pegar o varelo! Ei, não é pra comer! É pra botar ali dentro! É bom! Mentira! Tu comeu um monte, gorda! Orra! Orra! É bom mesmo, hein? Isso aqui é bom, hein? Orra, cara! Isso aqui é gostoso! Muito bom! Oito! E o meu? Papel! Sete! Ai, desculpa, né? Mas o meu é sorvete de Kit Kat! E o meu? Até o oito! Pelo cheiro de cookies e creme! Caguei! Eu tenho um sorvete de Kit Kat! Bem melhor! Nossa! De espuma! Cara, olha isso! Oh, mas tá gostoso! Olha o cheiro! Cheiro de coco! Ah, mentira! Vou dar um pedaço! Vou dar um pedacinho aí, tira! Ai, meu Deus! Hoje é dia muito feliz! Próximo! Ai, tá! Ah, já deu! Já deu! Mas nem... Nem aí, não! Já foi! Qual o número? Três! E o meu? Todo mundo com aquela expectativa, não é mesmo? Três! Ai, meu Deus! Eu dei em M&M's! Eu vi em granulado! Desculpa, né, gente! M&M's! Drogas! Não é todo dia que a gente tem M&M's em casa, não é mesmo? Ops! Por que que eu tô com M&M's, pra gente? Ops! É... Um! Eu tô estragando o pop? Dezesseis! Uou! Desculpa, né, gente! Eu tenho um sorvete de Hershey's! Eu vou querer experimentar? Cookies and cream! Não, querida, vai pegar o teu! Cadê o teu? Cada um tem o seu! Peguei esse de chocolate, que eu não gosto! Ah, meu... Opa, tá um pouco derretido! Deve chegar com esse seguinte... Vai fazer um smoothie! Depois desse vídeo, Marina e Roberta engordaram de 5 quilos! Vai ser coisa horrível! 5! No meio de 15 e 16, escolhe! 15! Uou! Desculpinha! Lentinho, condensadinho! Eu tenho 5? Oh! Não! Não, troca, troca! Não? Oh, vamos trocar! Não, isso aqui, vale! De sorvete! Se é amiguinha, amiguinha! Não, não vai pra trocar! Marina, ó! Eu não posso fazer nada, eu vou pegar o meu logo! Nutella gigante! Não tem problema não! Não tem problema não, sabe? Um dia de luta, um dia de glória! Cara, eu nem acredito que eu peguei a Nutella gigante! Ai, desculpa, gente! Ei, ei, ei! Cada um na sua! Cada um na sua! Cada um na sua! Meu Deus, o teu, o cara tem muito! É só esse aqui! Uou! Até um dia, maravilhoso! Qual que é o meu? 4! 4 no teu? Vira! 6! E o meu é 4! Ovo maltine! Ovo maltine! Amendoim granulado e torrado! Que é pra gente... Tá vendo? Que craquezinha! Ó, ó, ó! O meu tá ficando, gente! Ops! Nossa, com o amendoim vai ficar muito bom! Ei, Marina, cada um... Eu achei que tu ia vir no meu! 14! Maltinho! 14! Vai, Marina! 6! Ai, desculpinha! Eu simplesmente peguei uma soca de sorvete! Sabe o que eu peguei? Tá, não é tão legal que nem teu, mas eu peguei bisório! É, óbvio que não é legal, não é nada perto legal do meu! Ai, meu Deus, gente do céu! Quero ver! Ele não é qualquer coisa, né? De repente! Uou! Gente, nem eu saquei o que era assim o negócio! Vamos ver! Uou! Nossa, cara! Nossa, é muito top! Essa daqui! Vamos raspá-lo ali, deixa raspá-lo ali pra experimentar! Nossa, tu é gorda aí, né, filha? Meu Deus do céu! Deixa eu ver... Ai, que fofes! Olha! Olha, gente! É estranho! Mas não é bom? É bom, mas é engordaixão pra caramba! Sério? Então eu vou botar só umzinho! Ai, gente, eu tô tão emocionada, sabe? Todo dia que a gente come tudo que a gente quer! Vamos para o próximo! Quero comer logo o negócio, mas ela demora 10 anos! Qual é o meu número? 6! Tá entre 6 e 8! Ah, o teu não era 6, Roberto! Ai, meu Deus, era o quê? Era 9! É porque tu a gente quer ir pra baixo! Que barulho! Que barulho pesado! Era 0 pra ela! Não, 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 não! Bora! O meu é 8! O teu é 8 e o meu é 9? É! Desculpinha! É de quê? É de quê? De... 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 De baunilha! Deixa eu ver se é baunilha! É sim! É cookie... É cookie carnaval! Carnaval de cookie! Sorvete e baunilha com pedaços de biscoito sabor bonilha e chocolate! Bé, cookies and cream! Ai, meu Deus, desculpinha, gente! Eeeh, vai pegar o teu! Cada um tem o seu! Não! Não, só um caguei! Caguei, caguei! Vamos sair daqui! Marina, sai, Marina! Meu Deus! Mentira! Deixa eu ver! É muito bom! Meu Deus! Mano! Meu Deus! Eu tomava banho gelado pra me dar isso aqui! Qual foi o meu número mesmo? Tomava banho gelado! 8, né? Isso aqui é gostoso, faz o meu som de casa! Meus são amoras! Ué, melhor do que nada, eu não sei! Eu nem gosto! Qual foi o meu número? 3! 3? Mas, puta, dá o meu número! Quero pegar três coisas! O meu é 16! Nossa, mas só dá 16! Uou! Ah, não! Isso aí é sacanagem! Desculpinha, peguei brincadeirinho! Não acredito! Não acredito que pegou brigadeiro! Não, pega! É meu! Um pra você... Um pra você... Ops! E um para você... Que engraçadinha! Vou roubar! Não faz esse tipo de coisa, guria! Tá, deixa aqui quietinho assim, ó! Que coisa mais idiota! Fica na tua! 5 ou 6? 5! 9! Eu não acredito que eu peguei banana! Eu queria agradecer a todo mundo que tava nesse vídeo! Porque eu vou comer magro! Belva! Ai, meu Deus! Que emoção! É com chocolate Belva! Ai, meu Deus! Eu estou vivendo o paraíso! Ai, que lindo! Olha! Eita, amiguinha! Aqui, ó! Ó, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Isso se chama ostentação! Meu Deus! Ostentação fora do normal! É... 14! 13! Máquina de chocolate! Pelo menos eu tenho talento! Desculpa, mas... Eu tenho magno de chocolate! Eu tenho o quê? Tenho magno! Eu tenho o quê? Talento! Ah, mas eu tenho magno! Uou! Uou! Um pra você! Um pra você! Ai, meu Deus! 3! 12! Poupinha! Sério, meu louco derreti! Derretiu? Abre logo! É, meio que é fácil de pegar o tempo! Eu esqueci o meu número! 12, não era? 12! Não era o teu? 12? Agora eu não lembro mais! Ah! Vai pegar o seu! Eu não lembro! Era 13! Tá, pega o pucarão, então, já que tu não lembra o número! Galáxia! Chocolate branco! Uou! Velho! Ai, eu nunca comi... Eu tô com medo de chorar! Come um pedacinho! Tô com medo de chorar, sabe? Come um pedacinho! Tu nunca comeu! Eu nunca comi! Eu nunca comi de chocolate! Me dá um pedacinho! Não sabia que tinha sabores diferentes! Deixa eu comer um pedacinho! Deixa eu comer um pedacinho! Eu nunca comi de chocolate! Eu comi o branco só! Ah, já vou me dar de estrela agora! Deixa eu ver um pedacinho! Isso que tá derretido! Oh! Meu Deus, é muito boa a bolacha, né? Meu Deus, a bolacha é muito boa! Eu não vou! 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 É muito boa a bolacha! O meu chocolate branco, Galáxia! Eu nasci pra comer isso! Eu também! Agora eu já posso morrer! Vamos, vamos, hein, cara! Bom, né? Tá, próximo! Próximo! Desculpinha! Que número deu? Ai! Nove! Vai, deu! Não bate no meu espinho e vai estragar o que eu fiz! Quinze! Xica bom, gente! Não! Peguei a mão! Ai, ai! Ai, ai! Opa! Eu adoro achar que tá bom! Já daqui, ó! Porra! Ô, mano, o meu... Vai estragar o meu! Ô, eu não sei, mas o teu parece que não tem nada e o meu tem muito! Olha só! Tá roubando de margem? Pronto! Porque isso aqui é pra viver, mano! Né? Se fosse pra fazer pouco, a gente ficava em casa! Próximo! Ai, eu quero comer! Tô trabalhando muito! Quatro ou cinco? Cinco! Sete ou oito? Eu escolho sete! Tá, então cinco e sete! Mini Prestígio! Chocolate cremoso! Mini Prestígio! Eu nunca experimento chocolate cremoso! Vai continuar sem experimentar, porque você é meu! Ah, não! Vou experimentar sem! Ah, senão não vai te dar uma mini Prestígio! Ah! 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 É o momento sexy! Eu sinto desoné! Lo sinto! Ah! Lo sinto muitíssimo! Ah! Sai do pego! Hum! É bom! Hum! Tá comendo demais, hein? Hum! Come aí, come aí! Para! Hum! Tá bom, né? Bom, né? Nossa senhora! Tecure, tecure! Próximo! O número deu? Treze! Sete! Gelatina! Ferreiro, vou cheiro! Desculpa, sabe? Algumas pessoas ganham, outras perdem! Eu gosto de gelatina, tá? Eu me gosto muito, tá? Ops! Acho que eu botei um pouco demais! Meu Deus! Não exagera! Tá de volta! O que é isso? O que é o meu? Ah! O que é isso? Um ou dezesseis? Um! Nossa! Não exagera! Não exagera a paleta! É... Três! Amendoim confeitado! Ferreira! Ferreira é gostoso! Não gosto! Ferreira é bom! Quer trocar? Quero! Ferreira é bom ter irmãs que gostam de cereja! Cereja! Desculpa! Mas eu vou passar mal com medo! É, é, é! Cereja! Gente, aqui dá pra uma família de dez pessoas... Eu não sei se eu vou comer isso aqui... O número deu? Quatro ou cinco? Quatro! Quatro, 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 quatro! E deu? Seis! Jelly Belly! Jelly Belly! Sabe como é que fala? Bala de iogurte! Ai, então ficou bem melhor que o meu! Eu não sei! É que eu sou bem meia sortuda, né, gente? Desculpa! Vou bater um pouquinho de mais! Nossa, até agora tu não botou as balas, amiga? Não! Tá cheia fácil a bina bala? O teu, Marina... O teu tava uma pessoa, assim... Fitness! O meu... O meu é uma pessoa que não come faz tempo, sabe? Queira de obesa! Agora é aquele momento triste, né, gente? Que a gente come tudo e se é feliz! Vamos ver! Hum... O meu é um chocolate branco mais do canudinho, tubinho! Hum... 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 Oh, vou dizer uma coisa pra tu, cara! Oh, isso aqui é bom... Hum... 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 Tá bom! Ah, o teu tem cara de ruim! Nossa, não tem nada aqui! Que miséria! Por que que tu botando um pouco? Nossa, nunca comei Ruffles com sorvete! Tá bom! Cuidado na tua boca! Gente, eu vou inventar uma receita de sorvete com Ruffles! Fica muito gostoso! Cara, tem muito sorvete! Hum... Gente, eu sério! Como em casa! Sorvete com Ruffles é muito bom! Roberto, tu pôs muito sorvete! Hum... 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 Não vou pegar o amendoim agora! Marina, o teu tem uma miséria! Meu Deus, você gostou muito com a gente, eu sério! Desagradado! Eu sei, gente! Tá todo mundo falando bem o que a Pupi fez! Eu sei, eu sou inteligente! Acho que se a gente comece, afinal, a gente vai passar mal! Aí o meu sorvete de morango estragou tudo! Tá muito bom, eu não consigo parar de comer! Tá tudo com gosto de sorvete de morango! Eu não consigo parar de comer! Por que que eu faço esse tipo de vídeo? Um macarrão! Por que que a gente faz esse tipo de vídeo? Olha só a quantidade! Olha! Ai, gente, eu tô passando um pouco mal! E eu nem consegui comer tudo do meu sorvete ainda, eu vou guardar! Porque daí todo dia eu venho e pego um pouquinho e como! Aí a minha tia vem e pega e como! Aí sim, a vida! Quem quiser vir aqui em casa... Todo dia abre o congelador e paga e coma um pouco! Quem quiser vir aqui em casa, é só chegar aí, tá? Tem sorvete, ó! Quem quiser... Tem macarrão! Quem gostou do vídeo, curte! Quem não gostou, curte também! Quem não tá vendo esse vídeo, também curte! E se tu tá vendo esse vídeo e não é escrito... Não fala mais comigo, tá ligado? Achei um tubo! Se vocês quiserem mais vídeos de roleta com outras coisas, uma coisa muito hardcore, imagina tipo, nossa, se der um, tem que comer minhoca! Ou imagina! Se der dois, tem que comer pimenta! Vamos! Se der três, tem que comer canela! Vamos! Vamos! Tá, então eu quero 100 mil likes nesse vídeo! Será que consegue 100 mil likes? 100 mil likes nesse vídeo e a gente faz a roleta... Boca suja! E a gente faz a roleta da morte! Nossa, a roleta da morte! Um beijo na Buda, o Belo Pedro e o Sovaco e até o próximo vídeo! Vamos!